Você sabe qual é a diferença entre condicionamento operante e comportamento operante? Eu já falei desses dois assuntos, ou de algum deles, de condicionamento operante, pelo menos já falei. Então você dá uma olhada no canal, em vídeos anteriores, porque vai facilitar. Eu vou supor que você já entende mais ou menos o que é cada coisa e vou exemplificar para ficar mais fácil. Então vai ser mais rápido isso, eu não vou explicar tudo de novo. Comportamento e condicionamento são coisas relacionadas. Então o que é um comportamento operante? Por exemplo, eu pego um copo d'água, isso é um comportamento operante. Operei no mundo, produzi uma modificação, produz uma modificação em mim. Estou operando no mundo, fazendo movimento voluntário, por exemplo. Então acender a luz, ligar a luz aqui do ring light, ligar a câmera, clicar no mouse, mexer no microfone. Falar com alguém, escrever, tudo comportamento operante. Então tem definições diferentes dentro da análise do comportamento, que é quem mais fala desses tipos de questões. Só que eu vou me ater à definição mais simples para não complicar. Então pense em comportamento ação. Então pegar o copo, fiz uma ação. Uma ação operante, comportamento operante. O que é condicionamento? Então, condicionamento é aprendizagem. Então condicionamento, isso te facilita muito a vida. Condicionamento é aprendizagem. Então eu aprendi uma coisa. É um processo. Então, exemplo. Quando eu era criança, em algum momento eu não sabia fazer isso aqui. Pegar um copo d'água e tomar. Em algum momento, que eu não lembro mais, eu não sabia. O que é isso? O que é esse troço? Eu não sei o que é um copo. Eu não sei nem o que é água. Eu não sei o que eu posso pegar isso, virar e tomar água. Então eu tenho que aprender. Então eu vou sendo condicionado. Por exemplo, a minha mãe vai ter me ensinado aqui. A primeira ela me deu. Ela disse, toma aqui. Aí eu já entendi que se eu fizer isso com um objeto desse tipo, com água, eu bebo água. Então eu tenho água, eu tenho uma consequência. Então esse processo de aprender a usar o copo para tomar água é o condicionamento operante. Eu aprendi isso, eu tive uma consequência e eu aprendi. Se eu fizer isso, eu bebo água. É igual o dedo na tomada. Você pode, por um momento, você não saber que você enfiar o dedo na tomada, acho que não toma choque, mas suponha que sim. Aí você enfia o dedo na tomada e toma o choque. Você aprendeu. Então, o enfiar o dedo na tomada é o comportamento operante. O aprender que enfiar o dedo na tomada me dá choque é o condicionamento operante. Que é o processo de aprendizagem do comportamento. Ficou claro? É uma diferença relativamente simples. Então, é mais em notar sutileza. O termo quer dizer uma coisa bem diferente. Apesar de ser parecido. E se você tiver dúvida, comenta. A gente pode pensar em outros exemplos. Você pode dar exemplos. É legal que em algum outro vídeo que eu fiz, acho que de comportamento, de reforço, não sei, o pessoal vai dando exemplo. E outras pessoas, e às vezes eu estou lá também, comentando, ah, é isso mesmo. É um bom exemplo. O que é reforço, o que é punição, a gente pode fazer isso. Você pode dar um exemplo de uma situação, e o que é o comportamento operante, e o que é o condicionamento operante. É um bom jeito de você exercitar e aprender esse processo todo. E aprender essa discriminação. Comenta aí, então. Vamos trocar ideia. Um abraço. E aí E aí